Após a cassação do registro de candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos, circula em Brasília o rumor de que o próximo a perder o mandato seria o senador Sérgio Moro. Eu sou o professor João Lisboa, cientista político, e nesse vídeo eu explico se há chances do ex-ministro da Justiça ser cassado no cargo de senador da República. Assim como Deltan, Moro também enfrenta uma representação na Justiça Eleitoral relacionada às eleições de 2022, o Partido Liberal do Paraná, mesmo partido do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, move uma ação contra o ex-juiz, acusando de abuso de poder econômico durante o pleito de 2022. Na representação apresentada pelo Partido contra Moro, alega-se que houve extrapolação de gastos com a campanha. O processo ainda está em tramitação no TRE do Paraná. Essa situação assemelha-se ao que ocorreu com a ex-senadora Selma Ruda, cujo mandato foi cassado em 2020 devido a gastos de campanha que não foram justificados. Adversários políticos de Moro especulam sobre um desfecho semelhante ao do seu colega Deltan Dallagnol, o que poderia resultar em sua saída do Senado até o final do ano. No entanto, é importante ressaltar que até o momento não é possível afirmar com certeza se essa cassação realmente ocorrerá. A decisão final dependerá do andamento do processo e do posicionamento da Justiça Eleitoral. Se você gostou, dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Temos vídeos toda semana.